Música Marcelino Belo, professor, que se escola 4 de setembro, questiona o sistema do Ministério da Educação, o uso de uma correcção para o exame nacional, também foi impacto para estudantes de valor e o exame nacional. Dois professores, cada estudante finalista, que se escola o exame nacional, mas que não vai ativar o exame nacional. Mas sim a qualidade. Nós colocamos como estudante da qualidade, nós colocamos como sim a qualidade. Tem que ter um sistema de educação rigoroso. E a nação ainda, a criar currículum, tem que ser baseado na Constituição RTL. Tem que ser baseado na cultura. Educação Timor, tem que ser baseado na cultura, tem que ser constitucional, tem que ser baseado, tudo aqui informado a diesem sistema ou não é isso? O que ele mencionou? Ano é isso? Então, o nosso grupo tem valor de valor, o nosso grupo sem poder fazer o número de vocês. O nosso grupo não cumprindo a atenção em todas as escolas, nós temos que fazer o número de recolais antes. Então, a gente não tem que passar para a sua casa. Os nossos societies não sabem o ônibus. O único que vai kommer ao mês de nós. então, eu não vou ir para nós. Jesus disse que nós estamos vencendo nas semanas, A gente tem pressão, nós temos o Timor-Leste, agora o sistema político é muito bom. O Timor é a educação, nós temos o professor, nós temos o professor, agora a gente tem garantia, garantia. Quando estudamos, nós temos o professor, nós temos o professor, nós temos o professor, nós temos o professor. Sim, claro, o ministro de educação, nós temos o professor, nós temos o sacrifício durante o time de semana. Nós temos o professor, nós temos o professor, nós temos o professor, nós temos o professor. O professor do Instituto de Educação, nós temos o professor, nós temos o professor. O secretário de Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional defende o valor final do exame nacional, mas do cada escola e do território nacional. O ministério da Educação nunca mais que a Arruca gostaria de fazer isso. O ministério da Educação nunca mais que a Arruca gostaria de fazer isso. O ministério da Educação nunca mais que a Arruca gostaria de fazer isso. O ministério da Educação nunca mais que a Arruca gostaria de fazer isso. O ministério da Educação nunca mais que a Arruca gostaria de fazer isso. O ministério da Educação nunca mais que a Arruca gostaria de fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí